Hoje eu quero compartilhar com vocês cinco hábitos das pessoas altamente produtivas e, infelizmente, o quinto hábito, muita gente negligencia. Talvez você tenha encontrado na internet pesquisas falando sobre hábitos, o que as pessoas altamente produtivas têm em comum. Afinal, como se tornar mais produtivo? E aí tem aqueles livros que falam os hábitos das pessoas altamente eficazes, aí tem gente que associa a acordar cinco horas da manhã, acordar mais cedo, etc. meditação, tem coisas que, honestamente, eu não acho que seja uma verdade absoluta. Pode funcionar muito bem para algumas pessoas, mas eu não sei se necessariamente isso funciona com todos os casos. Agora, os cinco hábitos que eu vou mencionar aqui, eles são hábitos que, inquestionavelmente, se você conseguir aplicar isso na sua realidade, no seu contexto e no seu negócio, isso, com certeza, vai otimizar a sua produtividade. E o primeiro hábito, o mais simples, eu diria que é o mais essencial, que ele é o primeiro passo para você pensar em produtividade, é cuidar da saúde física. Isso inclui inúmeros aspectos, desde cuidar do sono, cuidar da alimentação, fazer exames de rotina de forma regular, de forma compromissada, ter hábitos, assim, de autocuidado, enfim. Porque, primeiro, se você não está com sua saúde física em dia, você tem menos energia, tem menos disposição, tem menos capacidade de ser produtivo de fato. E, segundo, se a sua saúde física estiver tão comprometida, inevitavelmente você vai ter que parar, gastar tempo, energia e dinheiro, atendendo demandas que vão se tornar indispensáveis em algum momento. Então, assim, inquestionavelmente, a pessoa só vai realmente conseguir ser produtiva com satisfação, conseguindo manter a saúde física. Então, uma coisa que é elementar, assim, todo mundo que é realmente produtivo consegue incluir na sua rotina hábitos de cuidado da saúde física, atividade física, né? Então, cuidados com sono, como eu falei, alimentação, frequentemente estão sendo acompanhados por profissionais da saúde, porque isso garante que a pessoa tenha mais produtividade e, principalmente, que ela tenha a qualidade de vida, que ela tenha energia e disposição para se beneficiar daquilo que ela conseguiu produzir. Porque a gente pensa que produtividade nos negócios, por exemplo, muitas vezes está associada ao resultado financeiro ou está associada a ter uma carreira de sucesso, está associada a ser autoridade no mercado, algo nesse sentido. Mas, obviamente, isso não adianta absolutamente nada se você tiver uma complicação de saúde que te impeça de aproveitar com qualidade. Então, assim, cuidar da saúde física é, sem sombra de dúvidas, o primeiro e, talvez, o mais importante ou o mais impactante dos hábitos das pessoas que são altamente produtivas. O segundo hábito que as pessoas altamente produtivas têm em comum é que elas estão constantemente aprendendo e atualizando o seu conhecimento, mas não é qualquer conhecimento. Na maioria dos casos, a pessoa produtiva, ela passa grande parte do tempo, ou melhor, grande parte do tempo que ela dedica ao conhecimento é aplicado ao conhecimento muito específico. E como que a gente sabe que o conhecimento é específico? Quando aquele conhecimento é o que diferencia a pessoa e o que dá autoridade a ela no mercado de trabalho. As pessoas que são realmente produtivas, elas têm uma rotina que naturalmente aproxima elas da atualização do conhecimento específico. Então, por exemplo, você vai ver um médico neurologista que ele está constantemente atualizando seus estudos em neurociências, por exemplo, participando de congressos, escrevendo livros, artigos, fazendo treinamentos, fazendo cursos. A rotina dele naturalmente permite ele atualizar o conhecimento. Mesmo se aplica a um advogado, uma pessoa que é um empreendedor, por exemplo, a pessoa está constantemente reforçando aquela característica, aquele conhecimento específico que garante a sua autoridade no mercado. E isso é muito importante, porque, afinal de contas, se você para de se atualizar, você para de entregar um resultado de valor para o seu cliente e, consequentemente, você para de ser relevante no mercado. Então, as pessoas que são mais produtivas, elas têm tanto conhecimento que elas conseguem entregar mais resultado e mais transformação em menos tempo e, consequentemente, conseguem satisfazer mais clientes. Por isso que, realmente, elas têm resultados mais expressivos. E isso já nos lembra o terceiro hábito que as pessoas altamente produtivas têm em comum, que é encontrar uma forma de escalar, de alavancar o resultado do seu negócio. Então, por exemplo, quando a pessoa está iniciando, quando a pessoa está se tornando especialista, quando a pessoa está desenvolvendo o seu conhecimento de maior especificidade, a pessoa, geralmente, fica muito limitada a atender um pequeno número de clientes. Só que, inevitavelmente, para que a pessoa seja realmente produtiva, em algum momento, ela precisa encontrar formas de alavancar isso. Ela precisa encontrar formas de atender mais pessoas em menos tempo, sem perder a qualidade, sem perder a capacidade de gerar transformação e impacto de qualidade. E aí, hoje, eles têm várias formas de fazer isso. A maioria delas incluem os recursos da tecnologia. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, um treinamento online com 50 pessoas simultaneamente, todas têm uma experiência satisfatória. Ou a gente consegue, através de programações, de softwares e tudo, consegue gerar uma experiência totalmente intuitiva e interativa que também otimiza o tempo e permite compartilhar o nosso conhecimento com mais clientes. Então, existem algumas estratégias hoje que são muito valiosas e que todas elas permitem, então, expandir o nosso alcance e gerar uma transformação de qualidade em mais pessoas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que as pessoas altamente produtivas também têm em comum. O quarto hábito que as pessoas altamente produtivas têm em comum é uma postura de autorresponsabilidade. Isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, porque faz com que, diante de um problema, a pessoa não fique paralisada, ruminando aquele problema, se lamentando, se punindo ou se vitimizando. Diante de um problema, claro, todo mundo vai ter uma reação emocional negativa. É natural que, diante de uma frustração, diante de um imprevisto, a pessoa sinta tristeza, sinta ansiedade, sinta apreensão. Mas as pessoas que são altamente produtivas, elas rapidamente gastam energia para enfrentar esse problema. Isso é o que difere elas na maioria dos casos. E uma outra vantagem desse perfil de autorresponsabilidade é que a pessoa não fica vendo em possíveis parceiros de negócio apenas formas de obter vantagem. A pessoa que tem autorresponsabilidade, ela está tão focada em aperfeiçoar o seu conhecimento específico, como eu falei no item anterior, que ela já inicia qualquer tipo de relação de networking, já preocupada em como que ela vai poder agregar valor. Agregar valor ao seu potencial cliente, agregar valor a uma possível parceria, agregar valor à comunidade. E aí, naturalmente, algumas pessoas vão acabar retornando. Em alguma medida, esse valor gerado, ele acaba retornando para a pessoa que faz esse investimento. Mas a pessoa que é altamente produtiva, ela não fica dependendo de obter vantagens em cada ação. Ela, naturalmente, é tão confiante com relação ao seu valor e com relação à sua capacidade, que ela tem uma postura de autorresponsabilidade, entrega o seu conhecimento, compartilha dentro da medida que é viável, assim, na sua rotina, de uma forma muito tranquila, muito espontânea, e, naturalmente, ela vai expandindo o seu negócio dessa forma, porque ela vai, cada vez mais, reforçando a sua autoridade no mercado. E, por fim, o quinto hábito das pessoas altamente produtivas, que, infelizmente, esse é muito negligenciado, é que são pessoas muito atentas à sua saúde mental. Então, tão importante quanto a gente cuidar da nossa saúde física é a gente estar sempre atento à nossa saúde mental. Muitas pessoas, quando lidam com altas demandas, quando estão muito expostas no mercado, por exemplo, elas acabam sendo sendo alvos de pessoas, pessoas de má índole, pessoas manipuladoras, pessoas tóxicas, e isso gera muito desconforto emocional. É importante saber lidar com a frustração. Muitas pessoas lidam com muita cobrança, com muito estresse. Então, sem contar todo o prejuízo para a saúde física, que pode gerar privação do sono, aquelas questões cardiovasculares, questões da imunidade, tudo, mas isso também pode gerar consequências importantes para a saúde mental. Desde sintomas de humor deprimido, até um isolamento social, até a síndrome de burnout, tem que ter uma série de manifestações clínicas que a gente sabe que são prejuízos para a saúde mental decorrentes da rotina muito estressante. E as pessoas que são altamente produtivas, elas sabem a hora de pedir ajuda, elas investem em saúde mental e isso garante que elas tenham a capacidade de manter o seu resultado sempre acima da média com leveza, com satisfação. Porque, afinal de contas, produtividade é isso. Produtividade não é simplesmente você fazer mais ou trabalhar mais horas ou se esforçar mais do que a média. Produtividade é você entregar mais resultado. Na maioria das vezes, se esforçando menos, fazendo apenas aquilo que é essencial e tendo, acima de qualquer coisa, satisfação, realização pessoal e qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se por acaso você quer um conteúdo ainda mais específico sobre produtividade, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu treinamento O Hábito de Produzir. Como eu falava no momento que eu estava começando a divulgar, ele é o treinamento mais simples e mais breve que você vai ver sobre produtividade. São menos de 50 minutos de treinamento, 5 passos para você ser uma pessoa mais produtiva e criar uma rotina altamente eficaz para você desenvolver naturalmente o hábito da produtividade. Eu compartilho nesse treinamento instruções para você identificar tarefas que são realmente benéficas, tarefas que te geram ganho, também tarefas que são importantes para você ter a sua manutenção, como tornar os hábitos de produtividade mais atraentes, mais acessíveis na sua rotina e como transformá-los então em hábitos consistentes. Tudo isso bem explicado passo a passo nesse treinamento. É só clicar nesse primeiro link e se inscrever que eu te vejo lá. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.